As vítimas estavam nessa caminhonete que seguia sentido a Francisco Beltrão. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou próximo à comunidade de secção São Miguel. Quatro pessoas estavam na caminhonete. Um ocupante conseguiu sair sozinho do veículo. Outros três precisaram ser retirados pelos socorristas do corpo de bombeiros e do SAMU. O condutor de 34 anos e um passageiro de 38 sofreram ferimentos graves. Já os outros dois ocupantes de 38 e 26 anos sofreram ferimentos moderados. Todos foram encaminhados para atendimento médico pelas equipes do SAMU e dos bombeiros.